Fala galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2, aqui o Faleu Morec E galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito rápido Eu tenho certeza que se você não está escondido numa caverna, num buraco Ou na puta que é pariolios Eu tenho certeza que você já ouviu a notícia sobre isso, tá? O ministro Kassab, Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Informação Mano, esse cara, porra, é o Bill Gates esse cara, velho O cara é ministro de Inovação, o cara é ministro de Tecnologia, de Informação e Comunicação Mano, esse cara deve sacar pra caralho Só que não, mano, é mais um cozinho Ele veio ontem a público, deu uma entrevista ao site Poder360 Em que ele falou sobre, voltou a questionar, sobre a limitação de internet A limitação de internet aqui, pessoal, é algo muito, muito, muito sensível Porque assim, você está mexendo no formigueiro E se você faz merda, mano, tu vai ser picado pra caralho O neguinho aqui que fala merda se fode, literalmente Então assim, não foi diferente, o ministro Kassab falou que Ah, o governo precisa limitar a internet, nós estamos trabalhando, estamos em contato com as operadoras de internet De banda larga para, assim, poder foder com o cidadão que quer ali ter sua informação, quer ter seu entretenimento Nós queremos ajudar ele, sim, nós queremos limitar sua internet e vamos ajudar ele Ele deu entrevista lá no site Poder360, falou merda pra caralho Mano, não precisa falar mais nada, o que ele disse, resumindo, foi isso Se você quiser ir mais a fundo sobre as merdas que esse cara falou Vai estar aqui embaixo na descrição o link da sua entrevista E por sinal, vai lá, dá aquele dislike, beleza? Acontece, pessoal, que ele veio com esse papo torto, com essa ideia ridícula E menos de 24 horas depois, ele veio a público e pediu desculpas E falou o seguinte Não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa Isso aqui é engraçado, galera, isso aqui é muito engraçado, mano Ele volta atrás e fala que não pode, né, que não vai haver mais mudanças nos planos de banda larga fixa Ou seja, foi uma vitória? Foi uma derrota? Foi uma conquista? Cara, pra ser sério com vocês, não A gente continua na mesma merda As operadoras de serviço que servem pra nós, serviços de banda larga Vai continuar sendo uma bosta, tá? A qualidade da internet aqui do Brasil, eu acho que deve ser a pior do mundo Não, a pior do mundo não Mas deve estar ali entre sempre as 10 piores Deve estar ali sempre no top 10 de merda de alguma coisa A gente nunca sai de lá A gente vai ficar com merda e um pouco mais cagado, entendeu? Mas assim, agora a gente não tá cagado, a gente só tá com merda Que são os pacotes de internet lixo Que nunca dão uma internet de qualidade pra gente E é isso E tamo nessa aí, né, cara? Eu tenho certeza aí que ele vai pagar o pato E feio dessa vez Com certeza já deve estar virando meme aí na internet Pra cima e pra baixo Ele vai ficar queimado por um bom tempo Um exemplo disso foi o antigo O antigo presidente da Anatel Se não me falha a memória É... Não sei o que Rezende Eu me lembro que tinha o sobrenome Rezende E depois do que ele falou Sobre a questão que nós, usuários, estamos consumindo de forma errada Os dados de internet, sei o que Ele tomou no furico bonito Ele pediu Ele pediu o arrego Ele saiu da presidência Da... Foi da Anatel Ele saiu E tá até hoje, tá? Esse outro camarada aqui Se não me falha a memória Eu não lembro o nome desse cara aqui Esse... Esse senhor aqui Que tá na Anatel Agora aqui o presidente Mas, enfim Foi isso que aconteceu Eu não tô muito por dentro do caso Só apenas vi a entrevista Vi um pouco da repercussão Eu tenho certeza que as empresas Elas têm uma certa influência Ali Em alguns políticos Que estão ali em Brasília Então, assim Vez ou outra Sempre vai ter Esse que vai tentar apagar o pato Vai querer dar uma despertinha Mas a gente tá, ó A gente tá de olho E esse cara aqui Tentar vir apagar o pato Meu irmão Vai tá lascado Então é isso, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Foi um vídeo muito rápido Só mesmo questão de informação E... Até mesmo questão de poder Tá aqui compartilhando um pouco Sobre essas loucuras Que a gente vê assim Dos políticos fazendo Ainda mais como é uma plataforma aqui Que eu estou dentro Que é a limitação de internet A gente tem que fazer zoada aqui A gente tem que provocar A gente tem que espalhar Isso pra uma maior quantidade possível Então, assim Jamais desista Se você acha que você tem direito disso Vai atrás Não pense duas vezes E assim, galera Vamos fazer barulho Beleza? Ele voltou atrás Mas a gente vai continuar Hashtag Não limite a internet Hashtag Fora Kassab Tamo junto, galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu, falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau